Hospital Regional testando o chafariz, estamos show de bola aqui no Hospital Regional, show de bola mesmo, testando o chafariz aqui, já já está tudo pronto, uma administração top de linha, está a gosto de ver, primeiro teste está concluindo, agora é só esperar a conclusão, Hospital Regional da cidade de Souza.